Sigo o calor que separa a solidão Mas nem por isso destrói a minha intenção De um amor melhor que vem a luz solar Todo prazer me faz pensar Nada pareço pensar quando estou com alguém Sigo as pegadas que emanam meu coração Sinto você me ver, vejo o brilho no olhar Todo prazer me faz pensar Sem teu amor sou pura ilusão, viu? Vou me separar da solidão Nada temer, sim, não vou me esquecer, sei De ter você, amor Sou divã da ilusão Pra chamar tua atenção Trago paz no coração Sem teu amor sou pura ilusão, viu? Vou me separar da solidão Nada temer, sim, não vou me esquecer, sei De ter você, amor Sigo o calor que separa a solidão Mas nem por isso destrói a minha intenção De um amor melhor que vem a luz solar Todo prazer me faz pensar Nada pareço pensar quando estou com alguém Sigo as pegadas que emanam meu coração Sinto você me ver, vejo o brilho no olhar Todo prazer me faz pensar Sem teu amor sou pura ilusão, viu? Vou me separar da solidão Nada temer, sim, não vou me esquecer, sei De ter você, amor Sou divã da ilusão, sou divã da ilusão Sou divã da ilusão, sou divã da ilusão, vou me esquecer, sei De ter você, amor Sou divã da ilusão, sou divã da ilusão, vou me esquecer, sei de ter você, amor Sou divã da ilusão, construiu tudo isso, saber se tiver, universal받 Fazenda, você está samba, você está samba com você, возьmezão, se samba porhmm p inland